Fala, galera! Sludibombra aqui! E estamos aqui pra mais um vídeo da série testando com, dessa vez, o Rissuen Samurott. Pra mim, um dos monstros, também, um dos redesires mais legais, mas que o golpe dele é imbecil. Mano, o golpe dele é boostado pelo Sharpness. Isso é tipo Spikes, mano. É muito tipo, velho. É bem overpower o golpe dele, tá? Por isso que eu quero usar ele agora. Eu acho que um dos melhores sets dele é Scarf, ele tem uma boa speed e ele tem um golpe... Dark é um golpe muito bem spamável. Com Sharpness, vai lá pra 90. Ele tem um bom ataque, boa speed, eu consigo bater e você topar Spikes ao mesmo tempo, que é uma grande vantagem. Eu tenho Knock Off pra remover itens geral e já que Sacrifice Lord pra coverage. Então vamos usar Teratype Fighting, que é muito legal, mano. Eu tô doido pra... Eu vou mostrar como esse golpe é bom. Aí nós temos o Champau, Reveader Boots, full ataque dessa vez, justamente pra aproveitar o fato que o Samurai e Sui setupa... É um Dark Spam, setupa Spikes. Magearna, Assalto Vest, totalmente broken, um imbecil. Hydreigon, Substitute, vai ser a principal forma de lidar. Ele vai se aproveitar também. Eu tenho o Dracomichon Earth Power, acerto Magearna e... Apesar de que eu preferia Dark Pulse, velho. Não gosto muito de coverage de Dragon, vou de Dark Pulse. Among Us, defensivo. E Great Tusk, suporte também com Self-Rock Rapid Spin. É um time bem balance, mas a ideia é praticamente spamar Golpe Dark. Então bora lá jogar. Vamos ver, vamos testar o Samurai... O Samurote com o seu novo golpe. Aqui vai ser perfeito, vai ser um exemplo perfeito, porque eu posso começar com... Eu tenho Rapid Spin, eu posso... E o meu próprio Rapid Spinner meio que... Eu tenho muito Dark, então tipo, o Zoroark e Sui... Eu entendo o time dele, o time dele é... É pra ser o máximo de hazards possível pra... Com o Arcanine e Sui. E ele tem o Zoroark, o próprio Zoroark, pra dar Spin Block. Mas o time é bem preparado, é bem preparado. Eu sou o Water, não sei se ele vai ficar. Eu vou dar o Sizzless Ash, de qualquer forma. Então tipo, o time dele também tá bem fraco, né? Mas eu vou dar o Sizzless Ash, porque eu sinto com Spikes. E eu não acho que eu vou morrer pra um Golpe Bug aqui agora. Eu nem sei se isso aqui tem Bug, velho. Eu acho que isso aqui também tem Sharpness. Ok, ele ficou... É um direito que eu. É forte, é simplesmente forte. Ok. 2, 9, 5, 2, 9, 5. Eu sou Scarf. Eu vou ganhar essa Thay. Eu vou ganhar essa Thay. E eu sinto feijador Spikes. Nice! Sizzless Ash. Nice! Já começando. Sizzless Ash. Nice! Samurath. Esse Samurath é forte demais, velho. Vocês vão ver ele ser mais 6 usado nesse meta aqui. Você é fraco. Eu vou dar um Sizzless Ash. Ok. Você foi Speedwaps. Não tem problema. Eu tenho um substituto de Hydreigon. Eu vou, Magna, só pra dar Volt Switch e tentar se ocupar com o Hydreigon. Então, eu vou dar Volt Switch. O Hydreigon. Seu Control! Não! Albus! Eu vou dar um Sizzle. Vai. Eu acho que ele vai querer entrar com o Arcanine. Pra dar um Go Fire. Pópia Magirna. Interessante. Vou meter Focus Blast nessa vagabunda. O que? Ah! Mas eu sou o Assalto Peste da crítica. Cara, incrível como as coisas não podem funcionar nesse jogo pra mim, velho. Eu sou a Havder Boots. Vou ignorar tudo. Vou dar Crunch. Tchau. Por que eu não me importei muito? Tá ligado, mano? Crunch. Eu sou a Adamant. Uau. Vou sacar a Magirna. A menos que você tu, peraí, tô fudido. K, Close Combat. Eu tenho um Great Tusk. Defensivaço. Eu tenho um Great... Boa. Boa. Essa foi... Essa play foi muito boa. Mas... Ah, eu tenho um Sucker. Será que ele tem Cover aí? Nossa, mano. Slicer é broken da porra. O que? Ah! Era tudo que eu precisava. Ele pegou o Slicer. Não! No way. No way. No way. No way. No way, mano. No way. No way, velho. Só digo isso. No way. Sacred Sword. Eu vou... Eu vou Samurote. Se ela se atupar... Uau. Já era. Perdi. Caralho. Ela se atupou. Vai se fuder, velho. Mano, Magirna é muito imbecil, velho. É muito imbecil a Simon, velho. Véi... Mano, ele pegou Sleep no momento... Véi, o que que eu fiz pra merecer isso, velho? Ai, velho. Mas o Terastolize foi legal. É, foi legal. Foi bem legal. Ah. Começar com o Samurote de novo. Cara, mano. Magirna é muito broken, cara. Ai, velho. É o que eu mais vou falar nos vídeos agora. Até essa porra ser banida, velho. Tudo bem, eu tô usando, mas... Ah. Eu acho que eu quero virar do tipo Terra Fightling. Não, não vou. Não, não vou. Não vou fazer isso. Eu tenho... Eu tenho Among Us. Tranquilo. Eu vou dar... Eu vou dar um... Ele tem Steel. Ele tem Magirna. Eu vou dar Spore direto, mano. Apesar de que ele tem um... Ele tem um Goldango. Então não é uma boa play fazer isso. Eu vou dobrar no... Aqui tem coragem. Eu vou dobrar no... Exatamente. Ele é... Ele é... Ok. Agora eu posso dar um Sizzless Edge tranquilamente. E se eu atupar uma Spikes? Eu não vejo ele com rasa de control. Rancou bom dano. Bom dano. Realmente foi um ótimo dano. O Dary Hit não é garantido Sleep, né, mano? O que eu lembre... Ele é 3 golpes. Ele é... Não. Ele é... Ele é... É, 50% de... Sleep, Poison, Paralyze. Pelo amor de Deus. Vai se lascar, pá. Eu acho que é mais... Eu vou dar... Mano, aqui tem coragem. Eu vou dar Clear Smog. Ele vai querer meter... Eu vou meter o Dragon Dance. Olha como é que eu sou. Olha como é que eu sou foda. Aqui eu vou arriscar um... Porque eu acho que ele vai pelo golpe de gelo. Mas que eu Spirge, exatamente. Graças ao meu Sharpness, eu vou dar um... Se acreditou de Super Forte e Scarf. Olha o Samurote, mano. Samurote tá demais nessa partida, mano. E você... Não se passa ideia. Eu vou Maguera. Só to o verso, padrão. Contrário. Oh. A Blast Ground. Nice. E deu Frozen. Agora eu não posso reclamar de Axe. Mas deu tal. Ahn. Aí pode. Ahn. Bem. Champal, Sacrapante. Se ele fizer aí... Qualquer outro mão. Seria interessante aqui agora pra ele, mas... Caramba. Gostei desse ser do Enamoros, mano. Realmente. Legal. Eu parei ter ido o Samurote, na verdade, né, mano. Ele ter literalmente dado um golpe água aqui que ia bater em todo mundo. Oh, Demo. Ok. Não entendi a play porque eu posso... Eu acho... Aqui é um importante... Eu vou dar Crunch. É. Só... Não preciso ter essa Lise. Eu simplesmente mapo ele. Ok. Eu achei... Ele pode ter achado que eu era Sersh. Alguma coisa. Sim. Eu sempre vou ter o Among Us como entrada. Cara, mas vocês viram, mano. Samurote. Esse Samurote aqui tá bem demais. Essa partida ele foi bem demais, mano. Bem demais. A verdade é que ele nem... Ele não existe mais aqui, né, mano. Se ela for Substitute... Eu... Mano, não é possível. Esse Mão faz tudo. Literalmente. Tipo... Não tem fraqueza essa porra? Ia torcer pra não acordar, mano. Ok. Eu não acho que o Earthquake vai matar. Eu sou defenso, exatamente. Mas ela vai continuar dormindo. Que é importante. Bullet Seed. Gigadrain. Por dano mesmo. Já gastou o Tera Salais dele? Gigadrain? Tem Zinghead, Blut? Isso, velho. Ah, mas... Por que ele... Tera Blast? Não. Mas tem algumas coisas que eu realmente não entendo, cara. Será que você vai dar um go-fighting direto? Meu Deus. Eu vou dar. Ele fala. Eu vou... Among Us. Porque eu tenho um Clear Smog. Eu tenho um Clear Smog pra essa porra. Ao menos isso aqui tem a coverage. Se isso aqui tiver coverage. Se isso aqui tiver coverage, sai aqui, mano. Eu tô perdidaço nesse meta. Eu tô literalmente perdidaço nesse meta. Como dói. Ok. Nice. Aqui eu posso arriscar o Great Tusk? Posso não. Na verdade, eu vou sacar o Great Tusk. Na verdade, eu vou sacar o Great Tusk. Aquele Blade, eu vou aumentar. Spear Smog. No way! Eu vou dar Tera Salas Fight. Eu preciso agora. Ainda bem que eu deixei pro final. Eu preciso desse Step Sharpness, mano. Ufa! Nossa Senhora. Uh! Vai ser... Não acorda, não acorda. Pelo amor de God. Obrigado. Nice. Nice, nice. Sacred Sword. Nice! Samurote sendo... Mano. Ai, nossa. Obrigado, Samurote. Além da Spikes. Você e Scarf é muito bom, cara. Véi! Samurote salvou essa, mano. Samurote salvou essa, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Samurote, véi. É muito bom. Pelo amor de Deus. Uh... Quero começar com o Tchampal. Acho que o Tchampal tem um matchup ruim, relativamente. Ó, eu tenho um matchup ruim contra isso. Mas eu tenho Among Us. E eu posso, realmente, clicar Spore. Eu vou fazer praticamente a mesma play. Eu vou dobrar no... No coisa. Vou dobrar no Samurote, porque... Mano, é óbvio que eu posso dar Spore aqui. E... Ele tem muita entrada. Ele tem Goldengo. Ele tem Landros. E é... Mano, todo mundo é Balloon nessa, porra, véi. E eu vou dar Cisos Edge. Eu vou ser que vai Spikes. É o que eu tô falando. Eu ataco. Ele vai tomar dano. Ao mesmo tempo que... Among Us. Surgeon Strikes. Não arranca nada. Eu não quero dobrar na Magirna. Será que... Ele pode querer predicar. Por isso que eu quero ir, mano, a algum mão, mas... Eu vou dar Spore. Ele foi Goldengo, sem problema. Eu tenho Bagirna pra isso. Não pode esquecer que o Goldengo tem Pokos West, né? Não posso esquecer desse detalhe. Eu vou dar um Ice Beam aqui, de prima. Nossa! Eu sabia que ele ia tentar bloquear meu... Meu, 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 meu. Eu vou Great Tusk. Se quiser ser o Spore Rocks, eu spino e tchau. E eu vou dar Artequake. Não, ele é Balloon, né? Vou dar Knock Off. Ele vai, o Goldengo é meio off. Ele vai, o Goldengo. Nice. Eu posso voltar pra Magirna. Magirna, a única função dela... Era pra ter uma Magirna ali, mas tudo bem. Vou dar Volt Switch. Recover. Nice. Por que esse Recover é nice? Eu tenho o Samurote. E eu posso dar... 6 ou 10. Ok. Como eu falei, eu tô atacando e defendendo ao mesmo tempo. Que é muito, né? Bom, eu só tenho que tomar cuidado com essa porra dessa Magirna, cara. Great Tusk, ok. Eu tenho um Fantasma? Eu não tenho nenhum Fantasma. Vou dar Spore. Eu não queria dar Spin, tá ligado? Eu vou Great Tusk. Eu vou pro meu Great Tusk. Magirna, ok. Eu vou dar Terawater. Eu vou dar Terawater e Earthquake. Hum, se ativerem Thunderbolt, eu estou fodido. Hum, eu não tenho uma SPF boa, mano. Uh, ele é Leftover. Será que é Calm Mind, velho? Velho, eu não aguento mais lidar com Magirna, velho. Meu Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Era o weakness Paul essa arrombada. God. Oh, meu Deus. Será que o Sacred Punch mata, velho? Ela não precisa. Ela pode simplesmente dar ou coisa. Terra Blast, Water. E ficar mais dois. Oh, God. Eu gastei. Não era pra ter dado Water no Great Tusk, mano. Story of Power, Calm Mind. Era Blast of Water. Story of Power. Ok. Ela não toca o Hydreigon. Mas eu também não toco ela. Eu esqueci que ela não é Steel. Cara, eu não aguento mais... Eu não aguento mais Magirna, velho. Eu não aguento mais Magirna, cara. Véi, esse irmão é imbecil demais, cara. Véi. Meu Deus. Eu uso Magirna e eu ainda perco, velho. Meu Deus, velho. God. Oh, ainda... Agora ele tem essa porra do Goldengo. Eu vou dobrar no Great Tusk agora que eu não... Que eu já não sou mais Ground. Então eu não sou... Resisto, né? Arquake. Eu vou dar Rapid Spin nessa porra. Não, eu vou dar Arquake nessa porra. Ok, Landros. Rapid Spin. Mano do céu, velho. Véi. Ok. Pelo menos eu tenho... Nossa. Obrigado. Finalmente. Oh, Deus. O Chifo. Mungos. Eu literalmente só vou tirar o Intimidate aqui porque eu vou dobrar no Great Tusk e vou meter uns Earthquake nessa porra aí, velho. Eu vou dobrar no Samurote. Faz tempo que eu não dobrar no Samurote. E eu vou estudar o Spikes de novo. Ele ficou... Droga! Cara, o meu problema... É o Goldengo, cara. É o Goldengo, mano. Ele dobrou no Goldengo? Excuse me. Eu fiz cagada. Ah, não. Fiz, não. Faz o Make Rain. Ok. Ok. Earthquake. Earthquake. Hum, seria o Slap, talvez, no Great Tusk, mano. Ok. Morre. Morre. Obrigado, senhor. Agora, eu tenho o Samurote Issu e o Putinpao. Eu já não preciso mais do... Coisa. Samurote, eu vou dar a Sacred Sword. Sharpness deve matar. Versace. God! Meu Deus! Ok. Mas ele também não vai entrar. Ele não vai entrar. Eu tenho a Skull Crash pro coisa. Ele pode dobrar agora. Mas mesmo assim, eu... Será que o Jam Palme... Nossa, se ele fizer a Double, eu tô muito fodido. Não fez, ok. Era a Double mais fácil da vida dele, mas ele não fez. Não fez, então. Great Tusk. Ele vai sacar. Olha, ele é esperto fazendo isso. E aqui vai ser um... Uma leitura. Se ele der Skull Crash, eu e tinha um pau. Pode ser um problema pra ele. Se eu ficar e matar o coisa... Também. Aqui vai ser Predict. É literalmente um Coin Flip. A partida vai ser definida em um Coin Flip. Ou não. Ah! Ele chocou! Ah! 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 Nice, mano. Nice. Será que ele pode dar Dream Punch? Mas o meu Mungus ganha essa coisa. Eu não vou... Ai, mano. Foda-se. Foda-se. A mesma que ele tenha um Ice Punch muito bem escondido assim. Pá. Aí, 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 aí. Não tem o que fazer. Spore. Ok. Agora eu tô com medo. Se ele acordar, eu tô no 1. Eu tô muito fodido, velho. Obrigado. Ok. Ok, nice. Quase perdi essa, mano. Cara, como eu dei uma Girna, velho. Meu Deus. Samurote, mano. Samurote foi clutch nessa aqui também, mano. Samurote muito... Muito da hora. Tamo frente a um Rain. Oh, my God. Mano, ele vai começar a Periper. Eu já vou set up a Spikes. Igual um couro no viado vagabundo. Eu tenho Rapid Spin. Então, foda-se. Bom dano. É o que eu tô falando. A diferença é que eu vou dar dano... Gostei da animação. Uau. Eu vou riscar o Eye Dragon. Ok. No turno, eu tenho que tomar Poison. E dar dobro de dano por causa do Poison. Cara, que... Então, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Uma sucessão de bosta tá acontecendo. Meu Deus. Tá parecendo um bolo de bosta. Coroado com milho. Switch. Ainda deu um bom dano do... Dando. Bom dano da foda. Among Us. Pra tirar pelo menos a coisa. É verdade. So have their boots. Pode crer, pode crer, pode crer. Laboon. Laboon meio que foda-se, né? Apesar de ter Acrobatics. Poison, Poison, Poison. Cara, o bicho consegue Poison. Eu não. Tem Ghost, né? Eu poderia ter dado Spore aqui, né? Nessa... Sneasla. Crash Seed. Eu vou riscar um Clear Smog. Se ele quiser ser do POP. A gente tem com o Rage Flying. Eu sou Max Death. Não é possível. Exatamente. Previsível isso. Tchau a todos os boosts. Spore. Dead Claw. Eu tô paralisado. Ok. Mano, esse golpe é... 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 Ok. Eu acho que o crítico não importou. Sendo sincero com vocês. Bem sincero mesmo. Basculei. O maior rolê é descobrir se é físico ou especial. E Laboon eu não temo. Ok. Ele não tem mais Grass Clyde, né? Pode pá, né, mano? Posso dar Sizzle's Edge aqui. De tranquilo. Ó, para ele perder mais um Sizzle's Edge. Eu sei. Ele tá querendo o... O Coisa. Só que eu tenho um Sacred Punch no meu Coisa. Pra fazer essa coisa. É... Eu vou a Mungos. Eu acho que a Mungos já não faz muita coisa por causa do... Do golpe broken, ó. Spore. Ok. Pigadren. Mano, não fica para Lies. É só o que eu te peço. Obrigado. Subestimula a Mungos, meu parça. Subestimula a Mungos, meu parceiro. Subestimula a Mungos, meu parceiro. Eu vou tentar dar um outro Sport. Eu vou tentar dar um outro. Aquacutter. Overatic Fight, nem isso. Secret Sword. Tchau. Pega a última aqui, o Samurott. Nice, mano. Nice, nice. Hoje foi um dia de boas batalhas. Eu gostei. Pessoalmente, eu gostei. Samurott é um ótimo. Eu adoro o set de Scarf. Pra mim, é um set. Principalmente por causa dos Goldengo. Por aí. Então, pra mim, é um set assim que... Eu sou muito fã. Então, é isso. Pra que você tenha gostado. Gostou? Deixe seu gostei. Ajuda demais o canal crescer. E mexe a determinação. E deixo vocês no próximo vídeo. Até um ótimo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho